O que você tá fazendo aqui? Eu vim roubar uma bicicleta. Quer fazer uma tatuagem? Quero. Na onde? Aqui na testa? Sim. Você quer escrever aí? Eu sou ladrão. Mas fala uma frase aí. Eu sou ladrão e vacilão. Ah é? Então vamos fazer uma... Mãe. Nem rabisca a rabisca. Mas o que você roubou? Roubeu a bicicleta de um cara que não tem perna. Ah é, né? Foi. Ladrão tem que morrer, sabia? Vacilão. Vamos escrever isso aí, irmão. Não rabisca o trem. Não rabisca. Esse cacete. Você tem que pegar. Ai, ai.